Música 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 Isso é uma coisa difícil. Eu gostaria, hoje eu vou te dar um vídeo. Ok, obrigado para você. Por favor, eu estou aqui com a 잔ça. Vamos por fazer um vídeo aqui. A gente vai falar sobre eles. O que é isso? Vamos lá? Vamos para um vídeo. Vamos para um vídeo aqui. Tchau, gente. Aqui é o vídeo. E aí Essa é a púbeme, no Para que não seja pra ver que está lá no Você vem lá de onde? Eu tenho aqui Eu tenho aqui Você tem aqui Você tem aqui Você tem como sua vida E eu tenho aqui E eu tenho aí E eu tenho aqui E eu tenho aqui Você tem aqui Você tem aqui Como você tem aqui Eu você tem aqui Aqui você tem aqui Tu tá aqui E você tem aqui Eu tenho aqui Eu estou aqui Vou alhar tudo bem, mas a gente vai guardar Devemos ter tempo que hexadeira Ok, vamos lá Vamos lá Bom dia, vamos lá Vamos lá no Vamos lá Vamos lá Vamos aqui com o próximo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Vamos lá . . . Vai aí com tal e aí Matou Oi Má 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 Você tem alguma coisa que falhar? Má 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 Eu falo assim. Quero que eu acho assim. Você precisa de ser considerado. Você não tem como uma coisa toda. Pra você também. Mas eu acredito que não é nada mais. Por mais que não. O que você também tem o quidão. Não há mais! Como você está aqui? Não há mais! Você está aqui? Você está aqui? Não há mais! Não há mais! Não há mais! Muito bem! Obrigado por vocês! Obrigado por vocês! Eu vou te conhecer! Você está aqui em casa! Estou aqui em casa em casa! Nós vamos ver como é a cidade! Nós vamos ver como é a cidade! Estamos aqui em casa! Estamos em casa em casa 13 horas de dia! Deste a dia em casa! Eu também não sei se você está aqui em casa! Você está aqui? Você está aqui em casa? Eu estou aqui! Bom dia. Bom, vamos lá. Boa! 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 Bo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL